Você é muito sortudo em ter optado por entrar nesse vídeo, você vai estar aprendendo a fazer esse lindo efeito de parede para sua casa gastando menos de 20 reais de materiais, isso mesmo que eu acabei de falar, menos de 20 reais de materiais você está no canal NB Dicas Incríveis, não bora para o vídeo e a parede a qual estarei realizando esse efeito vai ser na parede da minha cozinha que ela mede 3x2 de altura e o material é o de sempre gente, massa corrida com corante na cor caramelo dessa vez na hora da aplicação é muito simples, depois de misturar o corante com a massa corrida você vai aplicar na parede dessa forma de lá para cá, de cá para lá, puxando de vários ângulos sua preocupação é apenas fechar toda essa parte branca na parede, não importa como não faça algo uniforme bem desenhadinho porque senão você vai estragar com efeito observe também, se atente que eu estou passando umas camadas bem finas, que ainda fica aparecendo a parte branca observe como é simples de se fazer e rápido, eu filmando com a mão e passando com uma fiz muito rápido toda essa parede, olha como é que ela ficou depois disso o próximo passo é você pegar um corante na cor marrom e passar na massa corrida e agora você vai aplicar na parede uma cor mais escura, lembre-se não é na parede toda, é apenas em alguns lugares e deixe aí nos comentários se você está gostando dessa dica, tá bom? coloca o nome da sua cidade e estado para mim saber a qual os lugares esse vídeo está alcançando no Brasil, tá bom? e o próximo passo é muito simples, pega uma lixa 150 ou 180 e nós vamos aplicar agora passar sobre toda a parede o intuito aqui é enfraquecer essa última passagem de cor forte para que não fique algo muito pesado o intuito aqui é que fica uma parede leve, uma parede clara para o ambiente depois do lixamento, olha só como a parede ficou, tirou um pouco daquele peso, daquele efeito escuro que a gente passamos e agora vamos passar para o próximo passo é basicamente o que nós fizemos no início, pegar o corante na cor caramelo misturar com a massa corrida e aplicar sobre a parede como nós fizemos na primeira passada passe camadas finas e camadas grossas de todos os ângulos para que no final crie um efeito bastante legal e depois de concluir toda a parede, olha só como ela ficou, bem esquisito, né? depois do lixamento, eu não gravei o lixamento e olha só como ficou deixei aparecendo as partes brancas ainda da primeira pintura parece bem esquisito, né? mas quando o brilho passar aqui vai super valorizar e aparecer todos os efeitos que você passou na parede com a utilização de três corantes agora em cima dessa lata nós vamos passar agora uma rachadura sobre todo o efeito que nós fizemos para estar fazendo essas rachaduras, você utiliza um pincel bem fino e o corante puro mesmo, não precisa você acrementar mais nada você vai aplicar sobre toda a parede lembre-se, quanto mais fino, melhor fica o seu efeito o interessante aqui das rachaduras é você levar ela o máximo que puder e nunca emendar, faça bastante, não poucas e nem muitas para que não fique algo pesado e nem algo vazio essa é a parte do trabalho que você já começa a ver e gostar de tudo que você tem feito e olha como é que já está ficando eu gostei muito de todo o efeito de como está ficando de todos os detalhes da rachadura e olha quem também gostou bastante desse efeito a minha filha Maite ela tem um canal também no Youtube corre lá para ajudar, tá bom? se chama As Aventuras da Maria e da Maite um canal de conteúdo infantil e depois de passar o brilho a base de água mágica acontece olha como se destaca mais ainda todo o seu trabalho e as três passadas de massa começam a sobressair todo o seu trabalho começa a se destacar e dá uma valorizada ainda maior depois de duas passadas de brilho a parede fica espelhando fica mais bonito discreto ao mesmo tempo e chamativo perfeito para a sua casa, para a sua cozinha, para a sua área onde você queira com a cor que você desejar as minhas filhas gostaram bastante e a minha esposa principalmente gente, lembre-se de uma coisa Jesus está voltando, tá bom? não tarde em entregar o seu coração para ele vai, 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 vai vai!